Muito obrigada por ter sido acompanhado pelo blog. Obrigada a vocês, é um prazer. E qual a sua emoção de estar participando desse projeto em homenagem a toda essa obra magnífica que o Hamilton Gózio Pereira deixou com esse espírito tão carioca? É muito incrível estar aqui. Estou muito feliz de ter me convidado para participar da leitura. A gente foi lá em casa ontem, a gente foi escritir um pouco o texto. Esse texto é muito louco, muito interessante. Estou louca para saber como o público vai receber esse texto. E você já tinha tido contato com a obra dele interiormente? Eu já tinha lido alguns textos do Hamilton antes, mas é a primeira vez que eu participo de uma leitura pública. Esse especificamente, Ataliba, Gata Safira, é a primeira vez? É a primeira vez, não conhecia. É muito louco. Muito louco. E qual a importância, qual foi a grande revolução que você acha que o Hamilton provocou no teatro? Eu acho que a liberdade que ele tem em escrever, os textos, os temas que ele aborda, tudo isso traz uma nova visão sobre as coisas. Eu acho que isso é bem interessante. E dentro da tua carreira, você está com um seriado na HBO. Isso, exatamente. O Magnífico. O Magnífico 70, é. E vai ter uma nova temporada? Vai ter uma nova temporada, a gente filmou ano passado e vai estrear em outubro. Em outubro, né? Hum. Tá bom. Olha, muito obrigado. Obrigada a você. Um grande espetáculo para você, que eu vou ter o prazer de assistir também. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.